O dia se eu danço a mão, eu sei que sim, eu sei que não É seu dia se eu danço a mão, eu sei que sim, eu sei que não Se você é feliz, eu tenho essa mamarão Ela me esqueci, eu tenho que ir ao meu corpo Auxílula, eu sei que não, eu sei que não Ó, hoje em dia se for um da minha O dia se eu danço a mão, eu sei que sim, eu sei que não É seu dia se eu danço a mão, eu sei que sim, eu sei que não Eu tenho que ir ao meu corpo, eu sei que sim, eu sei que não Eu quero ser de cara se eu danço a mão, eu sei que sim, eu sei que não Eu quero ser de cara se eu danço a mão, eu sei que sim, eu sei que não Cesta de mim a ser dança Ser e sim, ser e não Cesta de mim a ser dança Ser e sim, ser e não Música